E... Nossa, não dá bem que tem uma bomba relógio aqui, mano. Peguei a bomba espinha sem querer, velho. Dá bem, dei sorte. A bomba de espinho que atravessa o... parelhinho. A bomba espinha sem querer. Eu peguei... Pra ele tomar uma bomba sem querer. Tinha uma bomba relógio aqui, mano. Vou dar service state não, vou roubar. Vou jogar com essa bomba merda aqui. Não acredito que não tem lá, né? Ah, QDP deve ser isso aqui, porra. Não acredito que eu fiz isso não, velho. Não acredito que eu fiz isso não, velho. Não, não. Uma outra aqui. A bomba do cacete aqui. Tá mais pra um merda. Ah, vamos que não. Eu tô quase zerando, mano. Não vou passar esse sufoco não, velho. É minha bomba relógio. É, eu sei que eu não lembro dessa frase. Ah, quase que eu peguei de novo. Ah, quase que eu peguei de novo. Não acredito que eu fiz isso. Eu acredito isso. Vamos. Easy. Ah, tem um coraçãozinho aqui, mano. Vou pegar. É isso que eu tô precisando. Meu Deus, eu não peguei o patinho inteiro, hein. Ah, eu recupero a mão relógio aqui de qualquer jeito, então... Tanto faz, como tanto faz. Eu não peguei o coraçãozinho, mano. Eu quero depar o fogão máximo lá, o coração. Tá bom, então eu depo aqui. Eita, porra. Como é que eu tiro as minhas coisas? Não. Tira minha boa, não. Ah, não. Cadê eu explodir minha parada? Não, não. Não, não. Putz. Eita! Nossa, que chato! Aí, morre! Easy! Meu Deus, tá acabando já? Aí, acho que agora sim é o último vice! Último vice Meu Deus Lembrava que ele virava todos lá Easy! Próximo! Prefrentar todo mundo de novo, não é isso? Negamente Pro, né? Todos passos Ah, esse soldado... Epa, 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 epa Opa, as bombas tudo, mano Tá, mano Calma! Não pegou nenhum Calma! Aí! Easy! Ixi, mano Essa cobra tem aqui Ai, não! Nossa, me acertou, mano! Dia da peste! Falta tudo, né? Falta tudo, né? Falta tudo na cobra já, deixa eu ver Falta tudo na cobra já, deixa eu ver Falta tudo na cobra já, deixa eu ver Ah, não, é na cobra Ah, é na cobra, então bora Não acredito, não, ué, vou morrer de novo Vamos lá, qual coisa tem o seu escape Vamos tentar passar Já chegamos aqui tão longe, vamos tentar passar na moral agora Ai, meu Deus, eu ainda me embanando Calma Mano Não pode ficar na frente dela, mano Que ela é a peste Ela solta um negócio que você perde velocidade Aí você se arromba tudo Bora, 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 bora Vai, vai, desgraçinha, vem Mano, ela dá um predique pra onde você vai Ela já vai e fecha, porque ela é metade da tela Essa caceta Sem papel humana Tá pegando toda Toda vida do jogo aqui pra perder aqui, ó Essa caceta Aparei aí, ó Vai, essa ameaça Se ela entrar na frente dela, fizer, toma uma fusparada Pra ficar bem então Vai demorando, vai fazer um Boys of Fate Ele acertou o cusp, o cusp deve dar a velocidade do planeta Eee, continuei Aqui o nosso continuei aqui Não sou nenhum forno Ficou acima dele, não, é porque as vezes você acaba... Ele fica tão rápido com os patins aqui, mano Que você acaba... Encontra o dele sem querer Meu Deus, mano, meu Deus, mano Calma Vou tentar chegar nele lá com as bombas relógio, mano Aí eu dou um savezinho maroto Easy Agora eu vou passando e vou dando save Ah não, eu dei restato sem querer, mano Eu decidi, dei restato sem querer Que burro da zero pra ele Ah, mandei passar de novo Calma aí Ainda bem que foi no primeiro, né Calma Peguei aqui Mas quase que eu me laço Com Deus, mano O Joazeiro, me ajude É, mano, pensei que ia ser rapidinho Tá vizinho nesse porno. Não, agora vai. Ah, esse aqui é easy. Não vou nem falar nada. Oh, a merda. Calma aí. Respira, 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 respira. Vira. Ai, calma. Calma. Aí. Save. Lá vem a polícia. Com um relógio a vida fica mais fácil. Aqui é só ter cuidado com esses ovos. Easy. Acabou mesmo. Easy. Aí pronto, agora é essa peste. Calma. Calma. Aí vai ficar virado na peste agora. Ah, poderia estar batendo nele. Calma. 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 Acabou? Acabou! Carambolas! Nossa, eu nem lembrava mais como era isso aqui Tenho certeza que isso acabou, né? Espera aí um segundo... É isso aí, acho que acabou E aí, zeramos Bomba e Minha, galera! Super Bomba e Minha 4 zerado! Tchau! Tchau!